Gremo Gremo Skupive Šansje Izle Bolivši Ne grajo Gremo S nami Iščejo Na drugi strani Nisi z mano Dalati strani Se sikajo Pocija Tijo Iščejo Na drugi strani Se sikajo Pocija Tijo Gremo Gremo Skupive Šansje Izle Bolivši Ne grajo Gremo Gremo Iščejo Na drugi strani Iščejo Iščejo Na drugi strani Se sikajo Pocija Tijo Iščejo Na drugi strani Se sikajo Pocija Tijo 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? A gente vai fazer isso. Eu fiz isso, mas não dá a distância. Você fica a importância aqui. Eu sei o que você está fazendo? Se exigar e eu vou ser em filhos